O dia tá maravilhoso aqui em São Paulo, rapaziada, ó Avenida dos Bandeirantes aqui, do lado do aeroporto O aeroporto de Congonhas é ali, ó Plataforma que os aviões descem, a pista 5 horas da manhã, a gente tá aqui já Acabei de abastecer a bichona Marajó Olha só que bonita, galera, que bicha tá chique E eu tô indo agora pra São João da Boa Vista Tem uma parada lá em Santa Bárbara do Oeste Agora eu não sei se eu passo em Santa Bárbara primeiro Ou vou direto pra São João E passo em Santa Bárbara na volta Enfim, eu vou ver como é que eu faço aí Depende do trânsito aí, vamos ver Eu tô indo em São João da Boa Vista pra ver dois tornos Eu vou mostrar pra vocês aqui Em Santa Bárbara eu tô indo ver um lote de instrumentos Na verdade tá praticamente fechado o lote, né Eu comprei com foto E lá na hora a gente vai ver, né Se realmente era aquilo que tava na foto mesmo, beleza Vamos botar torano, espero que vocês gostem Não esquece de curtir, comentar, compartilhar E a gente vai botar torano aí na Marajózinha, rapaziada Vamos ver se a bichinha vai aguentar o rojão Até São João da Boa Vista É chão, galera É chão É, eu vou ver exato aqui quantos km dá Já passei no poço, peguei uma substância aqui pra gente tomar E um energéticozinho, né E vamos botar pro lado do vento, galera Eu nem tomei café ainda E... É chão É chão Onde tá torano Eu vi aqui no mapa, gente Exatamente de casa De... foi... De onde... Eu vi aqui no mapa, galera Exatamente de casa De onde eu saí Até São João da Boa Vista Dá 246 km, tá Se você desviar pro Santa Bárbara Dá um pouquinho mais Agora eu vou ver se eu meto marcha direto pra São José E na volta eu passo em Santa Bárbara Eu acredito que eu vou direto pra São José Desenrolar isso aí pra... Ó, acabei de abastecer Ó, oma aí, ó E aí, meu querido Vê como que é o nome do cabo É que o cabo me atendeu tão bem aqui Esse cabo E deixa ele registrando aqui Ó, obrigado, hein Me atendeu tão bem aqui E deixando ele registrado É seu nome? Valeu, Iago Iago Vou tá torando agora, Iago Boa viagem Vai acompanhando os stories do Instagram Arroba Jorge Passarote Vai acompanhando aí Eu já me inscrevi lá Valeu? Vamos juntos, hein Vou meter marcha agora, galera Olha só que imagem bonita, rapaziada Passando do lado aqui da roda gigante Gigante mesmo, viu? Um dia eu quero vir aí, ó Show, viu? O sol já tá quase saindo Estamos aqui sentindo a Bandeirantes E tá lindo o dia Faltando 207 km, ó Estamos pegando a Ayanguera, ó Um dia aí, Campinas Olha a plaquetinha aí Vamos meter marcha, menina Olha só São José do Rio Preto 428 km Tá bom O tempo Trânsito de boa É só manter uma constante agora Vamos arrochar, viu? Ó, Jundiaí, Campinas Tem loja do Mecânico nessa cidade, hein, galera Loja do Mecânico que é um parceirão aqui nosso E tem Jundiaí, tem Campinas Eu já fui na... Na inauguração Se você não pode ir na loja física Entra no site O link tá aí na descrição Usa o cupom de desconto O cupom de desconto é Passarote10 Passarote11 Passarote11, 15, 12, 13 Só você usar o cupom aí Tem um descontinho top aí pra você, beleza? Vamos arrochar Tá top, galera Semana, gente Do primeiro pedágio aqui, ó É... Eu nem sei quando que tá Estamos a um quilômetro do pedágio E eu vou juntar todos os papelzinhos aqui Até chegar lá, tá? Pra ver quantos pedágio é E o valor que eu gastei só de pedágio Já enchi o tanque E agora vamos arrochar Eu vou primeiro pra Santa Bárbara, tá? Já decidi Passar em Santa Bárbara Pegar o... Os instrumentos de medição E... Depois eu vou pra São João Tá 11,80 o pedágio, galera Olha só, 11,80 Já cheguei aqui em Santa Bárbara do Oeste A cidade é bonita, hein, Milton? É, bem legal Tô com o Milton aí, ó Aqui, galera Praticamente a gente já Tá fechado o negócio, né? Ficamos quase uma semana aí Ou mais, né, meu? É, negociando Negociando pra lá e pra cá Falei, rapaz, é longe demais É longe de saber, mim, pá Aí, galera, é muito instrumento, ó De medição Tem muito micrômetro Tem uns aqui, esse por exemplo Que eu nem sei pra que que serve, viu, galera Metal test Ó Eu nem sei pra que que serve Tem algumas... Umas bases aqui também, ó Tem uns traçador Micrômetro Micrômetro tem bastante Relógio comparador Já com... O... Paquímetro com reloginho Esse aqui tá com... Tem que arrumar o pininho, ó É, bom Esse aqui deve ser desses aqui, ó Aqui tem umas ferramentas também Deixa eu pegar aqui, Newton Newton Isso aqui é micrômetro, né Tem micrômetro aí dentro Aqui tem micrômetro interno Depois eu vou fazer um vídeo específico Isso aqui é um súbito, né Súbito, ó Isso é um súbito Aqui é micrômetro, hein Sim Tem tudo isso aqui, galera Que eu vou levar Tem algumas... Cabeçote Olha só o tamanho disso aqui, galera Não sei se tá faltando alguma peça aqui da frente, ó Ele é da Sanches Brand, ó Esse cabeçote Aqui tem rugosinho, então Tem que ver se tá completo Olha o micrômetro Isso é pra rosca, né Micrômetrozinho Esse cabeçote Fresador aqui também Tá bicho pesado, ó, gente Cabeçote fresador E mais micrômetro Já tem até a xzinha Tem bastante, né Agora isso aqui, gente, ó Tira isso aqui, Newton Newton Isso aqui que eu não sei, galera Eu não sei pra que serve isso aqui, ó Tem os pês aqui em cima 125 quilos Não sei se é alguma coisa pra... Ah, eu acredito que isso aqui é pra... O caba colocar a peça em cima Ele tem um negócio que parece solto aqui Pra não ter vibração Feio, lá, viu, gente Esse é mais pesado, né Tem quatro bichinhos desse? Eita, esse aqui tá desmontado Ah, saiu a... Tá vendo aqui, ó Mas eu não sei exato pra que serve isso, galera Se alguém souber aí, ó Esse é pra 31.25 quilos Se alguém souber, fala aí Tem mais cabeçote, fresador ali, ó E muito instrumento de medição aqui Então a gente vai transferir o... Ah, tem outra coisa aqui, ó Que é tipo uma bailarina Olha só Tipo uma bailarina Tem que ver qual que... Cone que é esse aqui Isso, né Tirar as medidas certinho pra ver Mas é uma bailarina, galera Tem toda a parte de acessório dela aqui, ó Pra você colocar lá E coloca em qualquer frezadora Com esse cone aqui, ó Com esse ISO aqui, ó Deve ser ISO 50 Ou 60 Se não for mais, eu vou ver depois, ó Tem tudo o sisteminha aqui, ó Tem um manualzinho aqui, ó Tá vendo? Com o modelo dele, ó Olha que legal Então depois, com calma Eu vou ver direitinho Que ISO que é Pra passar pra vocês Mas tem todos os acessórios Tipo uma bailarina Pra você pegar Diâmetro longo aí, ó Bem legal Você gira aqui, ó E ele vai movimentando lá Tá? É... Vamos transferir o Pix agora e carregar, né? A parte boa chegou, né, Milton? Aí tem uns instrumentos aí E vamos botar pro lado do vento, galera Bom, rapaziada Já carregamos já tudo aqui, ó Encheu a mala, hein, ó Milton? A mala tá cheia lá, hein? Milton, meu querido Valeu Só torar agora, hein? Ó, já é quase nove horas Olha só que lindo aqui, galera Sozão tá um pra cada um já, hein, Milton? Calou danado Bom demais Brilha aí, Milton Pra nós encerrar esse takezinho aqui, ó Vamos lá, pessoal, hein? Foi isso aí, hein? Jorge já torou eu aqui no meio Aqui agora Agora deixa ele Vamos meter macho agora Valeu, Milton Tá cheio de coisa aí, galera, ó Vamos botar torana Passando aqui na Anhanguera, rapaziada Do lado da loja do Mecânico Eu resolvi dar uma passadinha aqui Pra tomar uma água, né? Bom, aí loja do Mecânico aqui em Lileira Vou deixar na descrição do vídeo aí Eles marcado Sensacional essa loja, viu, gente? Tem inauguração, é muito top aqui, ó Ó, tô aqui com o Jean E aí, Jean? Como é que tá? Gerente aqui, né? Graças a Deus O cafezinho já tá pronto aqui, galera Tá top a loja aí Olha as ofertas do dia aí hoje Tem algum torninho aí? Torno, tem? Cara, saiu igual água Não brinca O BV20 O de 350, o de 500 Rapaz, que maravilha Show demais, hein? Rapidinho, rapidinho Rapidinho mesmo, cara Olha aí, galera Se você não conseguir vir aqui na loja Quem é de Limeira Tem a loja física, tá? E quem não conseguir vir na loja física Se, porventura, na sua cidade não tiver Que a loja do Mecânico tá com loja física Física só B agora, né? Tá expandindo bastante, cara Então, se você não conseguir vir na loja Entra no site Tá aqui na descrição E usa o cupom de desconto Passarote10, tá? Bota torando aí, ó Show, Passarote Tamo junto Valeu, hein, cara Top, hein? Obrigado A loja tá fumegando aqui, hein? Graças a Deus, ó Tá show de bola, viu? O Jean, ele foi pegar o folheto ali Que tem umas promoçãozinhas aí pro mês de... Pro mês de janeiro, ó Esse é um luxo, hein, galera? Compressor, tem que saber Olha ele aí Qual que é o... Promoção válida Até o dia 31 de janeiro Até o dia 31 Primeira mão aqui com o nosso amigo Passarote Aí sim, é Uma visita surpresa, valeu, cara Ó, duas promoções muito tops Compressor 20 pés 250 litros Chaperine Nossa Trifásico Motor de 5 cavalos 175 libras Só 5,299 5,299 Rapaz E 90 Isso é pra loja ou? Válido só pra loja física, pessoal Só pra loja física Corre aqui pra Limeira Corre pra Limeira já, hein? E mais uma opção Mais uma promoção imperdível Betoneira CSM 400 litros Motor de 2 cavalos 3.999 a vista Em Limeira e região Não acha esse preço Em lugar nenhum Vocês botaram Foi torando agora, ó, Jean Botou foi pro lado do vento mesmo Fala a verdade Então vem pra cá Isso aí, Passarote Show de bola, viu? Abraço, pessoal Tamo junto Bom, vamos meter marcha, rapaziada É... Que São João da Boa Vista Tá longe, né? Tô em Limeira Loja do mecânico de Limeira aí, ó Quem quiser vir aqui na loja Ou comprar pelo site Como eu falei É só entrar aí Bota o cupom É... Essas ofertas que o Jean falou É válido só pra loja física, tá? No site Coloca o cupom de desconto Tem um descontinho aí E vamos botar torando, galera São João tá longe Vamos lá Vamos meter marcha Onde eu cheguei aqui, rapaziada? Ó Desmancha a automogilha, Nino Tava passando na... Na BR aqui, né? Tem que parar aqui, né? Pra dar um... Nem que seja... Nem que seja tomar uma aguinha, né? E aí, molecote? E aí, moleque? 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 Tudo bom? Esse é o de trás das câmeras, viu? Esse é o de trás das câmeras Os partidores Oi, tá da hora aqui, cara Olha Gente, olha só o banner deles ali, ó Desmancha a automogilha no Instagram Desmancha a automogilha no YouTube É uma empresa credenciada do Detrão Então todas as peças tem a etiquetinha, né? A etiquetinha é tudo certinho E tudo comprado certinho aí, galera Olha só o mundo que é isso aqui Inclusive tem vídeo, né? No canal tem vídeo completão Sim, do nosso dia a dia Ô, quando eu vim Isso aqui tava tudo vazio, né? Não, é que a gente... Não tava? Você vê, a gente tá reformando Lembra que tava com a garra pegando? Lembro Aqui não tinha nada Nada Aqui em cima também já tava vazio Foi tudo colocado Caraca Eu deixei até um carimbo O carimbo tá aqui Eu nem... Eu nem prestei atenção Aqui, ó Aí, ó Deixei carimbado aqui, ó Passaronte da hora, galera, ó Eu só tô de passagem mesmo, moleque Vim só buscar uma água Gente, eles estão marcados aí na descrição do vídeo Tá ali, ó Eles estão marcados aí na descrição do vídeo Vim de Marajó Tô aqui seguindo... Como que é o nome dessa... SP... 147 147 o quilômetro Pra achar vocês aqui, ó Mogi Limeira Quilômetro... 64 64 E eu vou seguir pra São João da Boa Vista É o melhor Eu vou até Mogi Mirim Depois Mogi Iguaçu Aguaí Aguaí e São João Pronto Vou tá atorando aqui, rapaziada Ó, galera E tô aqui no desmanche alto Mogi Encontrei até um caba que assiste É inscrito no canal É inscrito, né? Aí, ó Caba vem de onde? Guarujá, São Paulo Litoral Guarujá, ó Perdido de nós lá São Bernardo Eu tô em São Bernardo Legal, legal, né? Não é tão perto, mas... Brilhou demais aqui Qual é o nome? Legal, Osmar Osmar, valeu Osmar Nos abençoem, hein? Valeu, mano Valeu Ó, os caras tá ali admirando a Marajó Nós vem de Marajó, meu amigo Nós bota é pro lado do vento Ó o homem ali, rapaz Bom, galera Já cheguei aqui em São João da Boa Vista Tô com meu amigo Kleber Kleber, manda um salve aí Beleza? Kleber que é torneiro, né? Isso Você é torneiro também O Kleber falou dessas máquinas aqui, galera E eu resolvi vir dar uma olhada Aproveitei que eu vim até Santa Barda Não é tão perto, né? Mas... Vamos ver as maquininhas aqui, ó Olha aí, rapaziada O torneio que eu vim ver aqui, ó Tem dois turnos Aquele é um Moussey Moussey que pronuncia, ou Kleber? Moussey Esse aqui, galera Tem um nome aqui na placa Jassone Vou dar uma pesquisada Esse aqui é o quê? Xenês? Americano, hein? Ele tem a... Tem essa tabela de rosca aqui, ó E tem essa outra tabelinha aqui, ó Pelo menos tá mais conservada Agora tem que ver se é exatamente a mesma Aqui é diferente, ó Essa montagem aqui Aqui avança, né? Aqui é rosca Aqui é rosca e ali avança normal Tá bem conservadinha Os engrenaisinho aqui Ele não tem mais engrenais não, né? Ele tá assim, né? Tá sequinho Mas o diferencial, galera É a passagem aqui, ó Dá 4 polegadas Tem as castanhas Irreversíveis Os dois joguinhos Externa E interna A placa passagem boa Tá com contraponto O fuso novo Olha a diferença aqui, ó O barramento como tá bom Vou ligar ele aqui pra vocês verem Tá ligado já, né? Ele tá ligado aqui? Tá ligado É só ligar no... Ah, ele é diferente Isso aqui, galera, ó É pra ligar o automático Ele liga pelo botão aqui, ó Tá vendo? A rosca é aqui? Aqui, ó Tá vendo? Passo de rosca Engatar um passe É no freio Aí, ó Parou Engatar um passe normal aqui Dá uma forcinha aqui, Kleber Por favor Pra engatar o passe Gira a placa aí Isso aqui pra cá Já tá ligado Aí está Olha Aqui é o avanço É o avanço É aqui, né? Olha que legal E aqui é pra facial É tudo nessa alavanca Rapaz Aqui é o de rosca Esse aqui é o que, hein, rapaz? É o automático É o que encosta Aqui ele puxa Ah, pra desarmar Então nesse caso Vem aqui Deixa ele ativo Se bater aqui Ele desarma Caraca, legal Um torninho bacana, gente Tem um contador de vozes Contador de vozes Legal o torninho, viu? E no freio Essas proteçãozinhas aqui É dela Da lateral Bom, um torninho Bacana aí, galera Ele dá um Um metro, né? Entre pontas Você tem um treino aí Fácil Pra nós medir aqui A parte do Um barramento bem robusto aqui Dá um metro Um metro entre pontas E aqui Pegar desse centro aqui E aqui, ó Ele dá o que? Trezentos Trezentos e Trezentos e vinte Ele dá trezentos e vinte Então Hã? Duzentos e vinte Então vai dar Quatrocentos e quarenta Mais ou menos Sobre o barramento E sai a cava Tirando a cava Vou pegar daqui assim Trezentos Trezentos Aí dá uns seiscentos Nessa Né? Esse Espacinho aí Um cem Um cem milímetros Um cem milímetros de cava Legal, viu? Então esse É esse torninho Cês já viram Se quiser mais detalhes Aí a gente E tem esse aqui, ó Esse é um Moose Moose Tem que ver a pronúncia direitinho Meuse Meuse Acabando de falar alemão, hein? É alemão Ele, ó M Mais C Ó Eu já vim desse torno aqui, galera Mas o bicho tem Alavanca com só a B aí, ó Ele tem a Plaquinha de três castanhas A lunetinha de arraste Ela foi toradinha aqui Mas foi bem feitinha aqui, ó O remendinho que fizeram E tem a luneta De três bico fixa Olha que legal Essa proteçãozinha dele ali É um torno de Dois metros Entre pontas Quanto que mede aqui? Sobre o Será que dá uns 500 milímetros? É isso, né? É, uns 500 milímetros Sobre o barramento Aí tem E sai a cava E sai a cava E tem a Escaçanhinha reversível Tira na cava aqui Será que dá quantos? É, mas eu vendo Eu vi, ó 100 milímetros 600 e É, uns 600 e pouquinho 640 600 e Torno bacana, galera Esse tá funcionando também, gente Só que ele tem uma caixa de redução aqui, ó Um redutor pra dar mais força Aí tem um pequeno barulho aqui, né? Mas você pode ligar direto nas correias lá Entendeu? Dependendo do serviço, né? Ou abrir aqui Eu vi um Era ligado direto lá Você tira as engrenais daqui E deixa ligado aquele eixo direto, né? Deixa o eixo solto aí, né? Entendeu? Vamos ver se dá pra levantar essa Essa caixinha aqui pra nós Ah, não dá pra ver muita coisa mesmo Lacradinho Só correr as engrenais e ficar dentro Mas tá fechado Ele é 5 correias, bicho De cheiro bruto, hein? Aqui abre fácil Tem que soltar aí O barramento tá bom Ó, não tá ruim É um torno alemão Um torno bem Parrudo, galera Né? Então tá disponível Já fechei negócio com eles Agora é carregar E esse aqui também Esse aqui tá Tá perfeitinho, galera Não tem Nenhum detalhe assim Com exceção dessas alavanquinhas Essas coisinhas, né? E não tem nenhum acessório Não tem no Neta Mas os dois já tá disponível aí Eu fechei negócio com eles E agora é meter marcha pra São Paulo Voltando Já é quase 2 horas da tarde Vamos que vamos Bom, já aluncei já, galera Agora já tô Aqui é a saída já, né? Isso, a saída de São João Vou aqui aí Viro Direita Já era, galera Cleber Valeu, cara Cleber que intermediou essa Essa compra desses torrinhos aí, galera Já fechei negócio Agora é carregar, né? Eu não vou acompanhar Vou mandar um monte de lá Vim aqui buscar Mas agradeço, hein, Cleber? Eu, irmão Obrigado mesmo E ainda O caba foi Não trouxe nenhum boné Roubou o boné Olha lá Roubou o meu boné Ô, rapaz Bota o boné, Cleber Bota o boné pra nós ver Ficou chique, hein? Ficou top, hein? Aí, irmão Valeu, hein? Beleza Chegando, galera Imigrantes Marginal Pinheiros Olha Eita, viagem longa Já é quase 5 e meia da tarde, galera 12 horas aí no trecho É arroxo, menino Aí, ó Imigrantes Castelo Marginal Pinheiros Mete macho Olha que bonito aí, rapaziada A gente tinha passado Naquela ponte ali Do lado dela E agora é outro Outro ângulo Pena que as árvores também não ajudam, né? Olha que bonito Vou falar pra vocês Peguei a rodovia dos Bandeirantes Depois Marginal Pinheiros Avenida dos Bandeirantes Imigrantes 6 e meia agora Da tarde Da noite, né? Porque aqui, na verdade O horário de verão ainda não Na verdade nem tem mais horário de verão Então o tempo engana Mas é 6 e meia O sol ainda não se pôs Olha o solzão Como tá bonito pra lá E quem tá mexendo na Na torrinha aí, ó Ursão Aproveitei que é do lado da Imigrantes Parei aqui O homem tava mexendo no motor da bichona Tá regulando aqui, ó O chicote Já terminou? Já terminou? Não tava comendo nada Só comecei Só começou Olha, galera Rapaz, sensacional, hein, Ursão Tem uns BOzinhos ali Uns curtos É coisa que só abelha É coisa, viu, menino? Bom, mas eu já cheguei Ainda não cheguei em casa Mas daqui em casa é 20 minutinhos Graças a Deus foi tudo bem Vamos ficar por aqui Tá? Foi sensacional Espero que vocês tenham Apesar que tem que Vou chegar em casa E ver quantas pedagens foi Pra mim falar pra vocês Não vou encerrar agora, não Assim que eu chegar em casa Eu vou contar quantas pedagens foi Fazer uma média mais ou menos De quanto eu gastei pra ir e vir E praticamente foi o dia inteiro, né? Vocês veem que o trabalho não é fácil Você tem que tá indo Correndo atrás de máquina e tal Enfim Já fechei o negócio Agora eu corri atrás de frete Né? Pra disponibilizar o torno aí pra vocês Beleza? Vamos botar torando, galera O negócio é puxar Bom, galera Eu já tô em casa já Domingão Tô até saindo, gente Pra Pra ir gravar o evento Que hoje é dia 22 O dia nacional do Fusca Tá? Tá acontecendo hoje em São Bernardo Vou sair Agora pra ir gravar lá, galera Então a vida não é fácil A gente fala Ah, eu quero ser youtuber Dependendo do nicho que você escolhe É um trabalho danado, tá? Bom Aqui tá as folhinhas de pedagem Pra vocês verem, ó Tem um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze pedagens, galera Doze pedagens Vou fazer os cálculos aqui Pra gente ver Quanto eu gastei só de pedagem Deu Cento e dezesseis e trinta Tá? Pra ir e vir O mais caro Foi quinze e vinte Pedagem mais caro Foi lá na Lá na pista SP340 Jaguar e Una Pista cinco No caso é o O Gabinete lá O Bichecinho Cinco Então é É muito Muito trabalho, galera Além do combustível Eu enchi o tanque aqui Quando eu fui E enchi perto de Aguaí Né? Aí voltei Ainda tem meio tanque Então não tá gastando muito Mas é O tempo, né? Cheguei tarde O Alimentação Enfim Apesar que eu Dei uma serradinha Na loja mecânica Lá do Limeira Comi dois pão lá Com café Mas é isso aí Foi sensacional As máquinas aí Eu já fechei negócio Agora esperar carregar Lembrei Já vai estar disponível Aí Você acompanhou um pouquinho Aí do meu dia, né? Quando a gente sai Nessas caçadinhas Aí eu vou ver Se eu faço mais vídeo Assim pra vocês Espero que vocês gostem Agora domingão Tô indo lá No Encontro de Fusca Produzir mais um vídeo Top aí pra vocês Hoje é dia vinte e dois De janeiro De dois e vinte e três Tamo junto Até a próxima Tchau